Bem-vindos ao Budaí Nerd! Galera, chegou o dia do nosso sorteio de fim de ano, então vamos conferir agora quem vai levar o teclado da Razer Black Widow Chroma V2. Vamos lá! Ei, 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 pessoal, tá na hora! Vamos ver quem vai ser o sortudo que vai ganhar esse teclado. Ó, galera, a gente vai fazer aqui o sorteio pelo site sorteador.com.br Tá aqui a publicação do sorteio, ó, 99 comentários e 99 compartilhamentos. E aqui os comentários da galera que tá concorrendo, então, hein. Galera, vamos lá, então, hein. 3, 2, 1, sorteá! Parabéns, Wallace Coimbra! Parabéns aí, Wallace! Tá aqui o comentário dele, ó. Bulldog Nerd responde é o melhor. Valeu, galera! Ó, pessoal, vamos salvar aqui o resultado do sorteio. Esse link aqui vai estar disponível pra galera conferir aqui o sorteio no site. E agora vamos conferir se o Wallace atendeu a todos os requisitos aqui desse sorteio, hein. Ó, galera, tá aqui que o Wallace compartilhou a publicação. Ó, o Wallace comentou aqui na publicação também, ó. Então tá aqui o nome dele. Ó, aqui, galera, o Wallace se inscreveu no canal do Bulldog Nerd. Tá aqui, ó, Bulldog, inscrito. E o Wallace é seguidor da página Bulldog Nerd. Então ele atendeu os 4 requisitos aqui, hein. Uhul! Viva o Wallace, meus parabéns, sortudo! Parabéns aí, Wallace! O teclado é teu, hein. Parabéns, Wallace! Uhul! Então ele é o grande vencedor desse sorteio. E assim, a gente vai entrar em contato pra te enviar esse teclado aí nessa semana. Bom, e a galera que não ganhou de sorteio dessa vez não é pra ficar chateado. Fica ligado aí no canal do Bulldog Nerd no YouTube e nas lives lá no Facebook que nas próximas semanas vai rolar um bolão do Oscar 2019, hein. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.